Eu fui roubado aqui na nossa série de Minecraft Multiverso E cara, isso não pode ficar assim Graças a vocês aí de casa, eu fiquei sabendo que basicamente já existem os vilões E eu tenho que dizer pra vocês, eu cansei de ser bonzinho E hoje eu vou criar a armadura que vai me ajudar a ter a minha vingança Dá uma olhada aqui só no meu baú galera Mano, eu perdi muitas coisas, diamantes, outros mineros e muito ouro velho E cara, vocês estão ligados, tem super minérios aqui, mas é muito ruim ficar minerando E pra minha vingança acontecer, eu vou precisar construir esse herói Na verdade, eu nem sei se eu posso considerar ele um herói Eu acho que ele é mais na verdade um anti-herói Que é o Motoqueiro Fantasma E ele vai ser perfeito pra ajudar a gente a ter a nossa vingança Porque pra quem não sabe, o Motoqueiro, ele é um vingador Literalmente, ele tem o espírito da vingança dentro do corpo dele Sem contar também que ele também tem um poder muito especial Que se chama Olhar da Penitência E pra quem não sabe, digamos que o Olhar da Penitência É um dos poderes mais irados que tem e mais forte Pois se o Motoqueiro Fantasma, ele usar em você E você já ter meio que feito alguma maldade Ou até mesmo algum pecado Você meio que acaba indo de EF, entendeu? Vai de base E como vocês podem ver, ele além de ser Tier 9 Eu preciso só de nada mais e nada menos do que XP E alguns desses ourinhos pra gente fazer Eu só preciso também meio que liberar essa parada Que é bem de boa, né? É só a parada do mod Então vamos lá, galera Eu quero virar o Motoqueiro Fantasma E ter nossa vingança aqui no Minecraft Cara, e olha isso! Fazendo o Motoqueiro Fantasma Eu até mesmo meio que já posso Meio que liberar aqui o Tier 10 Caraca, moleque! E aqui no Tier 10 tem vários heróis irados E vilão também A gente pode ir atrás da Manopla do Infinito Meu Deus, tem vários tipos de Manopla do Infinito aqui A gente pode ir atrás do Saitama Que é o One Punch Man Do Ultra do Infinito Do Dark Side Do Kratos, do Omnitrix Entre outras coisas Mas tudo bem, família Deixa eu pegar aqui meio que o meu pendrive Vou colocar o meu pendrive aqui e tudo mais E vou selecionar aqui, no caso O Botoqueiro Fantasma Ah, na verdade, antes Eu preciso tirar algum aqui, né? Deixa eu tirar esse Pra colocar o Motoqueiro Fantasma Porque meio que o nosso pendrive já tá cheio Mas olha aqui, galera Se eu colocar o Motoqueiro Fantasma Pra gente fazer Vai falar que a gente precisa de 46 Meio que de 2 Tridium Sem contar também Que a gente vai precisar de um Blazer Rod Ou seja, hoje A gente vai ter que ir Pela primeira vez no Nether Então, galera Como o Nether é um lugar muito perigoso E agora tá tendo já vilões aqui na série Roubos e tudo mais Eu tenho que sempre ficar andando Com uma armadura E a armadura que eu vou escolher Pra ir no Nether Vai ser o Mutante Rex Porque, assim Eu poderia ir de Simbionte Que, querendo ou não O Simbionte atualmente É a nossa armadura mais forte Mas tem um porém, galera O Simbionte, ele tem uma fraqueza Que é o Fogo Já o Mutante Rex Ele já não tem essa fraqueza E, bom O Cabeça de Teia aqui Que, querendo ou não É o nosso segundo mais forte Ele seria bom lá também no Nether Só que, tipo assim Eu vou lançar Teia na onde? Então, nesse caso O nosso herói escolhido de hoje Vai ser o Mutante Rex mesmo Só que agora tem um porém, galera Eu vou ter que conseguir pegar Obsidian E o único lugar que a gente consegue encontrar Obsidian É debaixo da caverna Ou andando por aí, né Que a gente acha lava e joga água Mas, cara Eu acho que na caverna é muito mais fácil E tá aqui, galera Lava encontrada com sucesso Então, se eu jogar meio que água aqui A gente vai conseguir Obsidian E é tudo que eu preciso Pra conseguir criar o nosso portal Então é só eu vir aqui, ó E ficar quebrando E o bom Que a gente consegue quebrar rapidinho Com a nossa picareta de Ultimate E, cara Como a gente não tá usando Por enquanto Esse campo de batalha, né Eu vou fazer a seguinte coisa Eu vou colocar Meio que o portal do Nether aqui E vai ser bem facinho Eu já peguei meio que Tudo que eu preciso Pra conseguir fazer aqui, ó Um portal perfeito Pra gente, velho Ó, eu vou fazer ele completo Pra vocês terem ideia, mano Beleza Portal completo Agora é só a gente pegar E fazer meio que Um isqueirinho E meio que Ligar o nosso portal E com isso A gente já pode ir pro Nether Caçar Blaze Pra finalmente criar O nosso espírito da vingança Então, sem menos enrolação Bora pro Pra dimensão do Nether Caraca Eu não sei o que que tá acontecendo Aqui no Nether Mas meu amigo Tá lotado de formiga aqui, velho Que isso? Tá A melhor coisa que eu posso colocar aqui, galera É um e-point Com o nome de saída Deixa eu adicionar aqui, ó Um saída Pra gente saber, beleza? Confirma aqui E tranquilo Agora sim a gente pode sair aqui, ó Explorando pelo Nether E cara, aparentemente Eu não sou o primeiro A vir aqui pro Nether, hein, galera? Será que deve ter alguma fortaleza aqui? Eu só preciso encontrar Meio que uma fortaleza E na fortaleza Eu meio que Bom Caçar vários outros É... É... Blazer, né? Cara, olha como que o Nether Ele tá tenebroso aqui Parece que tem uma névoa E tá muito sinistro, né? Mas olha só Eu voltei pra mostrar Isso aqui pra vocês Eu finalmente consegui Encontrar a fortaleza Agora Eu só preciso meio que Deixar aqui, ó Meio que o meu lugar Vou puxar a minha espada E simplesmente ver se consigo Fazer com que Blaze Spawn, né? Ó E aparentemente Aqui tem um spawn de Blaze Perfeito Se eu não me engano Eu precisava de 15 Meio que Itenzinho do Blaze, né? Beleza Beleza É só meio que conseguir Derrotar eles aqui, ó Ó Já consegui um Beleza Agora só falta 14 Opa 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 Na verdade Já consegui dois Só falta 13, moleque Já voltei lá do Nether E peguei exatamente 15 Blaze Rod Que a gente precisava Então se a gente Meio que voltar pra cá A gente vai conseguir Criar o nosso Motoqueiro Fantasma Oxi Oxi Ih, o que que é isso? Não, 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 não Calma aí, galera Eu vou deixar meu Motoqueiro Fantasma Exatamente aqui E o que que esse cara Tá arrumando aqui, cara? Cê tá louco? Meu Deus do céu, galera Não, 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 não Ele não quer meio que Batalhar comigo, né, velho? Ele não quer meio que Vim pra cima aqui de mim Entendeu? Porque eu fiquei sabendo Que ele que foi um dos pilantras Que basicamente É É Meio que me roubaram aqui, né? Cara Que 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 esse pilantra Ele quer? Esse pilantra Que que ele quer aqui, rapaz? Que que esse pilantra Quer aqui, rapaz? Vou acabar com ele aqui Vou acabar com ele aqui, ó Nem que seja a última coisa Que eu faço nesse negócio, rapaz Que que esse cara Tá arrumando aqui Invadindo meio que A minha base, velho Que isso? Que isso? Fala, Paulinho Deus está na sua frente Me respeita Cara No máximo Você é um cara esquisito O que que você está fazendo aqui Na minha base? Você acha que eu não sei que Me contaram uma paradinha Sobre você, tá O seu pilantra? Tudo que te contaram Era mentira, tá? Tudo que me contaram Era mentira Só pra você saber Assim, eu estou nesse exato momento Fazendo meio que Um super herói Pra acabar com vocês, cara Como assim acabar com a gente? Ué, cara Acabar com vocês Porque eu fui roubado Mais de uma vez Te roubaram? É Além de mim Teve outra pessoa Que te roubou? Passaram a mão em mim já, cara Passaram a mão aqui Nas minhas coisas Já Eu vim aqui e roubei Admito Porque eu fiz o papel De ladrão por um dia Mas não foi o que eu roubei Duas vezes, não Entendi, cara Entendi Tô vendo ainda Tá, mas o que que você quer, cara? Eu vim te mostrar O poder de um deus ninja, Paulinho Todos vocês estão Indo atrás de heróis Mas eu estou Atrás de deuses ninjas Ah Tudo bem, então, cara Mas você acha Que esse cara aí é forte? Olha lá Tu viu? Não Não, faz de novo Aqui, ó Tu viu? Você solta um bloquinho E aí? É o bloco do i-chique Deu dano Deu dano, né? É Você quer jogar outro aqui Só pra ter certeza? Tá me vendo aí? Tô vendo, tô vendo Eu fico pequenininho também É um dos meus poderes É um dos meus poderes Eu sou muito bom, sabe? Que isso, velho Até que esse cara aí é bom, hein, cara Ele é interessante, hein? E ele não leva dano fácil não Meu filho Deu vi Eu arrebentei Você aqui no soca Que você não morreu, cara? Ele teleporta também, Paulinho É, eu tô vendo, cara Você é bastante forte Mas olha só Se eu ficar sabendo Que você passou aqui de novo Na minha base, tá ligado? Ó Eu já vou Ó, ó, ó Já tô ameaçando aqui, entendeu? Vai ser guerra nessa parada Eu não fiz nada Toma um cubo aí na cara Tá dando esse cubo? Eu acho que você vai ter que fazer Um outro deus aí Porque esse deusinho Se eu e meia boca Aí não Não é possível Que ele não dá dano Quase não me dá dano, tá? E no tapa, e no tapa Meu coração Ó, deixa eu te fazer uma pergunta Qual o tier que ele é? É, ele é Tier 9 Tier 9? E fraco desse jeito? Cara, eu tô com armadura De tier 5, mano Tier 5, mano Ei, peraí Você não pode ficar falando Que meu negócio é fraco, não, viu? Ah, cara É, pode admitir É forte, é forte Que forte, o quê? Forte, forte, forte O quê, rapaz? Depois eu vou arrebentar O CC ficar vindo aqui No meu lugar Em breve eu vou fazer O modo bar Eu quero ver quem vai me peitar Ah, tá bom, cara Vai lá, ninjinha Vai lá Fica a presença de um deus Paulinho Aí, ó Toma, toma Tchau Cravilander É, ele invadiu minha base Aqui, eu já consegui Meio que expulsar ele Mas ele fez um Tal de deus Ou tsuke, né? Eu sei que esse deus Ele é bem forte Mas, cara Não me deu quase nada de dano Né, gente? Tá, mas vamos lá, mano Ele acabou meio que Atrapalhando aqui Os meus planos E eu meio que Não queria revelar pra ele O meu poderoso É... Mano, motoqueiro fantasma Tá ligado? Não queria revelar ainda Era segredo Então vamos lá, galera Vamos colocar ele pra imprimir aqui E esperar o nosso motoqueiro fantasma Ficar pronto Tá terminando o nosso motoqueiro fantasma Galera E eu acho que eu já posso Até mesmo meio que pegar ele Galera Nossa, tá aqui, gente A armadura Do Ghost Ride Então se eu colocar aqui, galera Aparece ali em cima já Que eu já posso liberar O espírito da vingança E eu não sei se é a noite, galera O motoqueiro fantasma Ele ganha buff, né? Porque, querendo ou não Todo mundo sabe Que o motoqueiro fantasma Ele só se transforma a noite Mas, aqui nesse mod Eu consigo Me transformar de dia também, cara E olha isso aqui É, de cara, assim Você fala Nossa, beleza Ele é só meio que um homem De caveira Mas, cara Ele usa poderes infernais Então ele é muito forte Por exemplo, galera Meio que nessa forma base aqui Eu consigo meio que Apertar o C E meio que ter as minhas correntes Isso aqui vai fazer com que Eu dê meio que Um pouco mais de dano Por exemplo Se eu tirar meio que A minha corrente Eu consigo lançar aqui também Meio que Um fogo infernal Olha isso aqui, galera Vamos acertar o passarinho ali, ó Ih, calma aí Ele aparentemente Não pega muito longe Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tá E aí, galera Agora começam os poderes Mais Ops Do motoqueiro fantasma, gente Se eu apertar meio que o F Ele vai se transformar No rei do inferno E com isso eu consigo até mesmo Uma coroa de fogo E cara Quando eu tô nessa forma Eu ganho um boost Muito sinistro Simplesmente Eu consigo voar Com o motoqueiro fantasma Ó, através do fogo infernal Dele, né E tudo mais E simplesmente Eu consigo fazer outras coisas Você lembra, por exemplo A minha corrente? A minha corrente agora É só apertar C Ela é uma corrente Que dá mais dano Já que ela tá imbuída Com o fogo Olha isso Caraca, mano Muito, muito, muito Louco mesmo Só que ali embaixo Tem um tempo Tá vendo? Eu não consigo meio que manter Por muito tempo Meio que Esse poder aqui Meio que é Do King of Hill, né Tá, mas vamos tirar As correntes aqui, galera Porque agora Quando eu tô com Esse poder ativado Eu consigo utilizar O olhar da penitência Que é o poder Mais forte De nada mais Nada menos Do que o motoqueiro fantasma Vou aproveitar, galera Que eu tô com um balde de água Aqui E eu vou querer fazer uma coisa Se eu não me engano Em um desses baús Se ninguém roubou Eu tenho isso aqui Tá vendo? Que é meio que Como se fosse uma espécie De monstro É... Spawn E tudo mais, né Que a gente consegue pegar Minerando É bem de boa, cara Ó, esse cara aqui Esse cara aqui É um besouro Hércules Tá, um besouro Hércules Eu acho Se eu colocar meio que Um besouro Hércules Aqui do lado E do lado dele Colocar um balde de água Eu consigo fazer O spawn dele, galera Tá, será que Esse besouro aqui Ele é forte? Em caso de dúvidas Vamos fazer mais um então Né, galera? Deixa eu ativar aqui O espírito da vingança Pra eu meio que Conseguir voar aqui Com o nosso Nosso poder, né? Calma aí Beleza, beleza Aqui ó Espírito da vingança Ativado E agora eu consigo voar, mano Tá, beleza, beleza Beleza E eu acho que atualmente Essa aqui deve ser A armadura mais forte Que a gente tem agora Bom, então Vamos lá, galera Eu quero fazer duas Porque eu quero fazer Um teste aqui Muito irado Então é só colocar Mais um aqui desse lado E a gente agora Tem dois spawns Hércules besouro Ok, desci então Aqui pra nossa arena De teste Vamos fazer a seguinte coisa Sem ativar o poder Aqui meio que Do King of Hill A gente vai tentar Utilizar o poder Meio que Do olhar da penitência Contra esse besouro Hércules E vamos ver O que vai acontecer Coloquei ele aqui E ali é um boss Então se eu apertar O I aqui E segurar, galera Vamos ver quanto de dano Que eu consigo Meio que acertar aqui Meio que sem ativar O poder aqui Do poder do rei Então utiliza aqui O olhar da penitência E aparentemente A gente não dá Tanto dano Quanto parece É, mano Fechou Agora Vamos ativar aqui, galera Meio que os poderes Realmente Do King of Hill Agora sim, gente Três Dois Um Se a gente chegar aqui Meio que nele E usar o poder Da penitência Eu acho que Eu preciso só acertar, né, velho É meio difícil Acertar ele Enquanto ele fica Me batendo Ai, que pilantra Que pilantra Toma, toma Olha o dano Que a gente já causa nele, gente Fora que ele é um boss Tá ligado? Então ele fica Muito mais fraco Que a gente Eu acho que um player Deve ser hit Kill Pra vocês terem ideia E, cara Deixa eu acabar logo Com ele aqui Vem cá, seu pilantra Vou acabar logo Com você aqui Pra mostrar a força Do olhar da penitência E mais o poder aqui Do espírito da vingança Vem, 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 vem E caraca Ele tanca também, hein, galera Que isso, meu parceiro Ele é um tanque Ele é um tanque Olhar da penitência Ai, calma aí Deixa eu desativar a corrente Eu quero fazer um negócio aqui, velho Eu quero testar o fogo infernal Vamos ver, galera Tá, o fogo infernal Ele acerta bastante E dá bastante É, vai dando bastante dano, velho Até Nossa, esse besouro Hercurs Aqui até que ele é bem forte, hein, galera Meu amigo do céu, velho Que isso Tá, eu tô com o poder ativado Tô com o poder ativado ainda, hein, galera Com o poder ativado Eu ganho meio que Um bônusão Meio que de dano Tá ligado? Cê é louco É, o bicho realmente aqui É bem forte Então vamos focar aqui, ó Em acabar logo com ele Já tô quase conseguindo Derrotar ele aqui, galera Ele tá bem no finalzinho E tudo mais Deixa eu puxar minhas correntes aqui de novo E vamos de uma vez por todas Derrotar o besouro Hercurs Ô, esse boss aqui é legal, hein, galera Ele é bem forte Será que ele dá algum item legal, mano? Ó, a gente vai derrotar ele exatamente agora Foi Derrotamos E ele dá item de... De... É, ele dá item de diamante E ele também dá esse negocinho aqui, ó Que é o hammer Que dá 15 de dano É, galera Ele seria mais fácil Se ele não ficasse me jogando pra cima Igual um maluco, né? Mas teste concedido com sucesso E realmente eu vi que o espírito da vingança Ele é muito forte O motoqueiro fantasma vai fazer estrago Já pode falar pra todo mundo aí Que comigo Utilizando os poderes aqui Do... Da coroa de fogo Do motoqueiro fantasma Rapaz do céu Eu vou caçar todo mundo Que é vilão aqui no servidor Dito isso tudo, pessoal O nosso próximo objetivo, então É vir aqui pro grupo 5 Tier 10 E começar a criar As armaduras Mais fortes Do mod Mas isso Eu vou deixar Pra um próximo episódio Então se vocês gostaram Desse vídeo aqui Onde eu criei aqui Meio que o espírito da vingança Pra ir atrás dos Ladrões Aqui da série Não esquece de deixar Muito like E se inscrever aí no canal Fechou? Então é isso, galera Deixa o gostei E fiquem aguardando O próximo episódio Deixa o...